Última curva de Minas Gerais Estamos acabando Minas Gerais Foi fácil não Mas Goiás já está aí, Goiás está nos chamando Eu e minha neguinha aqui Neguinha está toda quebradinha Regramando aí da dorzinha no ombro Mas é difícil mesmo, povão Não é fácil não Agora a gente está em dissenso Se vai pousar aqui Ou se vai virar Mas estamos aqui chegando Em Goiás Mais de 800 quilômetros Percorrido aí, percorrido na canela Eu e minha baixinha ali Ela é valente, não é fácil não É sofrido Muita descida, muita subida Às vezes tem que acionar a água Às vezes tem que dar um trechão para pegar um pulso Para poder pegar um ronguinho Comprar água de novo E às vezes tomar um banho Às vezes nem dá Tem que armar o acampamento aí no meio da estrada mesmo É muito mole não Mas tem as suas recompensas Pode você curtir esse cerradão aí Vem a passarada Passa o preto cantando de noite Cantando de dia Maritar Que é o diabo a quarto Rapaz, é muito bonito Passar, conversar com o povo Comer comida diferente em cada parada Em cada restaurante Conversar com o pessoal Com os meio curiosos Quer saber o que você está indo Por que está indo Se apromem Se não é Se não é Mas Com fundo no fundo Tudo faz parte E esses brutos então Esses brutos são um show Rapaz Boa Muito bonito Ver esses brutos aí Cortando as estradas E minha neguinha vem ali No tratinho dela Se eu paro para chumar Ela se manda Sabe Se eu paro para tirar uma fotografia Ela me abandona E vamos fazendo Essa última curva aqui Chegando No Rio Paranaíba Eu já bati umas fotos ali Do lugar mais alto Riozão Paranaíba Que divide Goiás e Minas Gerais Estamos chegando ali Já começa a se avistar ali Um restaurante Do lado de lá Também tem outro Eu viro e mexo Quando eu estou aqui na minha mãe Eu pego Veículo e venho aqui Pescar nessa ponte Dá muita branquinha É um tipo de um ambari Graúdo Bonito Gostoso de pegar Certo Na varinha também Pega muito bem Aí mais de barranco Quando o Rio está raso Você pega como eu tinha Um anzolzinho miúdo Pega ali em cima da ponte Também dá uns barbadinhos Até que dá para divertir bem Aqui nessa região aqui De Goiás e Minas Gerais Dá para divertir bem Certo Estamos chegando Ali tem uma parada Vou ver com a minha neguinha Se ela aguenta aí mais Daqui agora para Entra em Goiás aqui Mas Catalão está aí em cima É 33km Isso é de carro, né De dia dá bem Umas 8 horas de caminhada Aqui tem outro restaurante Pessoal ali De boa Essa de cachorra aí Latindo para a gente Na estrada Foi uma constante E às vezes o bicho ficou Sabe Principalmente quando você está De madrugadinha ou de noite O bicho faz uma Daí Fica meio ligadão Mas viu o que eu falo Eu falo O leite vai Olá amigo, beleza? Na paz Aí Restaurante de Tia Lúcia Geralmente não Pergunta mais ali Restaurante de Tia Lúcia Fogão de lenha Vendemos peixe Aí Se vende peixe É porque tem E estamos aqui chegando Minas Gerais Tem um bruto parado aqui Vou passar por lá de caçal Para pegar uma tomada melhor Piso bruto está me tirando Certo? Aqui é um lugar Que eu posso muito frequentar Ali o restaurante do Baixinho E vou ver o que eu vou fazer Com a minha neguinha Se eu vou me equipar E pegar umas águas E um soro Será que subiu ou não? Aí E o Paranaíba Rapaz do céu É com emoção Que estou chegando nesse lugar Está batendo forte o coração Povão de iguais Está minha guardada Minha família querida Estou chegando 33 km Estamos aí Hoje não Não dá não Para fazer 33 Hoje Fica puxado Mas amanhã vai estar indo Hoje 7 de De outubro 5 horas e 15 minutos Exatamente o mês Que eu saí de casa Pontei meu Paraná Estado de São Paulo E agora Minas Gerais Vai ficando para trás Daqui a pouco Eu vou voltar ali Para pegar um soro Mas eu não aguento Eu quero chegar perto Desse rio logo Eu estou emocionado Isso foi mais de 800 km De vir do estado Goiás e Minas Gerais Ponte Vargas e Estelita Rio Paranaíba Aí quilômetro zero Consegui rapaz Conseguimos Minha neguinha valente Isso não tem tamanho É encardido Mas é muito encardido Conseguimos Estamos chegando Estamos chegando em Goiás Neguinha valente Está aqui Essa neguinha porreta Não é qualquer um Que encara essa manhã Na pernada Nas andarilhas da vida Não Pessoal Vou chegar aqui no rio Ainda estamos em Minas Gerais Aqui o movimento Dos brutos É bruto Que eu sei disso Como eu quero passar Por lá de lá Vou até correr Um certo risquinho Vem por aqui amor E aqui está Riozão Paranaíba Show de bola Vai por ali amor Aqui você bate a perna Aqui está o riozão Paranaíba Essa dos brutos Aqui é uma constante Eles Vem Sim, sim Vem que vem rasgando Riozão Paranaíba Cuidado amor Deixa eu passar os brutos Olha aqui Água verde bonita É show de bola Ainda é Minas Ainda é Minas Minas Gerais Dos meus avós Dos meus amigos Dos meus tios Minas querida Ainda é Minas Ô ruzão bonito danado Quem diz que esse rio Não é lindo Quem diz mentiu E mentiu muito Não sabe o que é beleza Estamos aqui em Minas Gerais Do lado de cima Olha só que top Puxado Aqui passa o mundo Amanhã depois eu vou vir Bater minha varinha aqui Pode botar fé Ali tem um trapiche Eu acho que ainda estou em Minas Por enquanto estou em Minas Gerais Doar uns passos de Goiás Aqui na beira Bem no meio do rio Vai dividir Eu não sei exatamente Onde eu vou entrar em Goiás Mas é por aqui Eu acho que agora Estou em uma devisa Devia ter aí Uma marcação de Goiás E Minas Gerais Eu vou dar mais uns passinhos Goiás 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 Minas Gerais Goiás Minas Gerais Goiás É alegria Muita alegria Agora eu não tenho dúvida Eu estou para a metade Agora sim amor Agora nós estamos para cá do rio Agora nós estamos em Goiás Vem cá minha pretinha Ó a pretinha Lascada Raçuda essa neguinha Olha para vocês Vem meu povão Olha que água bonita Aí desce Eu já pesquei para baixo É muito bonito Agora eu vou dar uma Filmadinha ali para cima Deixa eu ver aqui Que aqui o movimento Aqui é meio perigoso Vamos curtir esse riozinho aqui Que beleza rapaz Está aqui nosso Rio do Rio Paranaíba Vamos passar aqui Agora já estamos em Goiás Minha neguinha está ali Olha só que show de imagem Trapiche ali Cidadão ali batendo uma varinha E com essas imagens eu me despeço Um abraço a todo mundo Aqueles que torceram O êxito dessa caminhada da gente A gente só fez esse desafio Para curtir um pouquinho mais E ter mais tempo Para vivenciar um pouco Essa caminhada Porque de carro você voa De moto você voa Não dá para você curtir Dessa vez eu tinha um tempo E aproveitei esse tempo Para vir curtindo Não adianta ter pressa Na caminhada Não adianta ter pressa Não adianta ser ansioso Ter ansiedade Querer sair correndo Que você não aguenta Tem que vir na paciência E na paciência Você aproveita muito mais Um abraço a todos os amigos A todos os familiares Um beijo no coração de todo mundo Deus abençoe a todos E a nós E muito obrigado Deu um raio lá em cima É um cumprimento do senhor Obrigado meu Deus Vou fechar com aquela neguinha ali Que eu amo muito E foi muito valente Falou que vinha Veio mesmo Sustentou a parada Não vou falar que é macho Mas é de fibra Muita fibra E determinação tem ali de sobra Um beijo minha querida Um abraço a todos Passa bruto Companheiro de jornada Estamos em Goiás Amanhã estamos na casa de mamãe Um abraço a todos Bye bye Fui Tchau 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 Tchau